Luiz Antônio ressalta a mensagem do Papa Francisco durante o encontro com os jornalistas no Vaticano. Paz e bem, Luiz. Paz e bem. A igreja ainda tem um caminho a percorrer para comunicar melhor. Primeiro com o testemunho e depois com as palavras. A afirmação foi feita pelo Papa Francisco durante o encontro com os jornalistas no Vaticano. Em setembro, a Santa Sé anunciou que o tema da edição 58 do Dia Mundial das Comunicações Sociais será Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, por uma comunicação plenamente humana. O texto, para ser refletido em 2024, deve ser apresentado oficialmente neste dia 24 de janeiro, Festa de São Francisco de Sales. O Santo Padre foca que a evolução dos sistemas de inteligência artificial torna cada vez mais natural a comunicação através e com as máquinas. De tal modo que se tornou cada vez mais difícil distinguir o cálculo do pensamento, a linguagem produzida por uma máquina, daquela gerada pelos seres humanos. A inteligência artificial foi a meditação do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, celebrado em 1º de janeiro. Agora será o tema das comunicações. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.